Saudações, amigos e amigas, seguidores das nossas redes sociais, eu sou Rafael Muscoff, do grupo Apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul. Desde já, amigos e amigas, já vou dizendo para vocês, se inscrevam em meu canal, compartilhem, deixem o like, compartilhem com seus amigos. Meu muito obrigado. Amigos e amigas, hoje eu estou num lugar, mais um local histórico, aqui no interior de Bagé, mais um cemitério, para falar a verdade, já estivemos hoje lá no túmulo do General Neto. Agora estamos aqui em mais um cemitério, também famosíssimo pelo seu contexto histórico, mas, infelizmente, está largado. Largado, como vocês podem ver aqui, bem isso que vocês estão vendo, amigos e amigas, o abandono, o descaso com a nossa história, com patrimônios, com... Como eu pergunto a vocês, de casa, como que o teu familiar se descobre se teu pai, se tua mãe, se teu neto, teu filho estão enterrados aqui, como que eles vão chegar? Vocês vão saber agora o porquê, porque nós vamos fazer um percurso agora, juntamente o meu amigo Cássio Lopes, que está aqui junto comigo, nos gravando, está novamente aí me ajudando, muito obrigado, Cássio, e vamos agora fazer um percurso pelo famoso cemitério dos anjos. O porquê cemitério dos anjos? Sigam nisso, amigos e amigas. Podem ver que o acesso ao cemitério já é bem complicado, é uma vegetação que já tomou conta, o cemitério já se faz praticamente quase que não se enxerga, já está num ocultismo da visão das pessoas, porque esse lado de cima, a gente consegue enxergar, meus amigos, eu e o Cássio hoje vindo de cá, a gente enxerga aqui o topo, não é, Cássio? Só de dois manzolés, que são os dois manzolés mais antigos aqui do cemitério. Então, para vocês verem já como está, seria já dentro de um capão de mato, né, abandonado, toda essa vegetação já tomou conta, ó, olhem a placa, para vocês terem uma ideia, está já quase caindo, né, torta, inclinada. E segundo os amigos aqui, proprietários, né, que a gente, que cedeu também o espaço para a gente poder chegar aqui, que é uma propriedade particular, o nosso amigo Ronaldo, ele disse que já até fez dois ofícios de pedidos para limpeza do local, né, uma limpeza aqui, uma geral, né, pegar um batalhão de pessoas, de voluntários, não custa. Olhem a situação, meus amigos, como que as pessoas vão chegar, como que elas vão entrar aqui e vão acender uma vela para o seu ente querido, algo assim, olha o abandono, olhem aqui, olhem o detalhe aqui, meus amigos, olhem essa cruz, prestem atenção na entrada da cerca, tá, deteriorada, já abandonada, que é a data, né, Cassio, 1930. Essa, não sei se é uma criança ou um adulto, né, teria sido, então, enterrado aí. Mas agora vocês vão saber também, meus amigos, além de tudo, o porquê cemitério dos anjos. Cemitério dos anjos, segundo aqui relatos de pesquisadores, do Cassio, mais outras pessoas que estudaram o local por muitos anos. Cemitério dos anjos é porque na época, ali em meados do século XVIII, meados do século XIX, não temos uma data bem específica para confirmar para vocês, mas foi ali por esses tempos. Teve uma peste muito grande aqui nessa região, no interior aqui de Bagé, e morreu muitas crianças. O cemitério, ele começou com o enterro de sepultamento de crianças, a gente vai mostrar lá dentro, logo em seguida, túmulos pequenos de crianças, fotos de crianças, ossadas a sal aberto. Então, eu convido, já deixo o convite a todos vocês que quiserem conhecer aqui o cemitério dos anjos, venham, falem com o seu Ronaldo, nosso amigo, que ele vai com certeza ceder para nós, como estamos aqui agora. Mas então, por que cemitério dos anjos? Porque ele iniciou, aqui existiu uma proprietária na época, e ela cedeu esse espaço aqui, um baita de um campo aqui, para fazer o enterro dessas crianças, com essa peste. Não sei que tipo de peste é, viu pessoal? Mas foi uma peste que devastou boa parte de crianças, seres iluminados, anjos. Então, está aí o nome cemitério dos anjos. Mas tem mais uma coisa muito bonita, pessoal, bonita, histórica, que tem uma pessoa importantíssima aqui dentro também, que está aqui, ó, túmulo do Adão Latorre. Quem que é o Adão Latorre? Quem foi o Adão Latorre? Adão Latorre foi o degolador, um dos grandes degoladores da Revolução Federalista de 1893 e 1895. Adão Latorre, maragato, índio muito chocro, Então, ele degolou algumas pessoas, muitas pessoas mandadas pelos seus comandantes das tropas maragatas. Então, meus amigos, agora esta foi a introdução aqui do que é esse cemitério dos anjos. E também eu vou mostrar o túmulo degolador, Adão Latorre. Venham agora junto comigo. Então, pessoal, prestem atenção agora a todos os detalhes, Cássio vem me acompanhando. Vamos fazer um pequeno tour por onde conseguimos, né, gente? Conseguimos limpar aí, ó, estou com o facão, tá? Não se assustando, vou matar ninguém. Mas, para nós aqui, porque a situação é complicada, é muito galho, é muito espinho, formigas. Bom, tem de tudo, né, animais, tem crânios de boi por aqui, tudo, lixo. A gente achou, né, Cássio? Garrafas, potes. A cerca já quase, como vocês viram ali, e é todo ao redor do cemitério, já está bem caída, na verdade, abandonada. Então, na verdade, ele está aqui, sim, do modo aberto que qualquer pessoa chega aqui, né, um animal e tal. Mas, além de tudo, é esse mato, gente, é essa visitação, é isso aqui, ó, que eu digo para vocês. Já vamos começar de cara aqui, meus amigos e amigas, seguidores. Túmulo de um dos anjos, por isso o nome cemitério dos anjos. Olhem, um detalhe, uma criança, pode filmar ali, Cássio. Como foi muito tempo, né, gente, pode ver que já não tem mais, está bem deteriorado o túmulo. Não temos a descrição de nome, nem de data de falecimento, nem de nascença. Lá, Cássio, consegue lá dar um print lá. Pessoal, vê, olha os anjos em concreto. Então, isso é, assim, é bonito de certa forma, né, pessoal, que é histórico. Esses artefatos, essa simbologia que preserva esses cemitérios antigos, tá? E ali pode ver que são anjos de pedra, concretados em cima de um túmulo. Seguidamente aqui, pessoal, mais um túmulo já bem deteriorado. Já nem existe mais os restos mortais. As telhas lá de Santa Maria, do bairro Camobi, que eu conheço lá uns amigos dessa região. Então, olhem a situação, pessoal. Já está caindo as telhas, né, que você pode ver, isso é um perigo. Se uma pessoa chegar aqui, entrar aqui, olha a telha ali, pessoal. É um risco, um convite ou um acidente. A cair na cabeça, no pé de alguém. Abandono total, pessoal. Um descaso, um desleixo total. Já totalmente depravado desse tipo de situação. Aqui, pessoal, seria... O Lucas estava conversando antes, mas... Tudo indica que seria o manzoléu mais antigo do cemitério, pela detalhação que existe nele. O cadeado que existe aqui, o Ronaldo... O cadeado que existe aqui, a cerca que existe aqui, tudo indica, leva em mais... O simbolismo que existe nele, é de uma senhora que deu pra gente ver mais ou menos ali dentro, né, Cássio? Mas o mato aqui não deixa a gente chegar. Mas que nasceu lá em 1825. O falecimento dela a gente não está conseguindo ver, por causa dessa mata em roda, já que cresceu. Cássio, 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 Cássio... Se puder mostrar aqui esse cadeado... O cadeado, pessoal, desse manzoléu... Olhem a situação. Olha que coisa histórica um cadeado desse. Que foi de pessoas lá, provavelmente, da alta sociedade da época. Então, eles construíam manzoléis grandes, né, pros seus familiares, homenagear. E olhem o simbolismo onde a gente consegue ver a arquitetura... A arquitetura magnífica, né... Esculpida na parede do manzoleu. Então são coisas que de fato realçam a nossa história, o amor pela nossa história, a paixão que as pessoas têm pelos seus entes queridos. Então façam essas homenagens. Seguindo aqui, gente, vamos chegar então no tão conhecido, foi muito bem falado, criticado, mas que fez parte da nossa revolução federalista de 93 a 95, então que está destacado lá, pessoal, na placa. Então eis aqui agora de perto para vocês. Cássio, pode pegar os letreiros. Então aqui descansa os restos mortais do grande degolador da época, Adão Latorre, o maragato, lá da época. Revolução Federalista de 93 a 95. Aqui então, pessoal, o túmulo deste grande maragato aí que foi marcado pela sua bravura. Tantas pessoas que degolou na época a mandado do seu comandante. Mas que de fato que Deus deu um descanso para ele, porque pessoas matam, tiram vidas, né? Na verdade, só o nosso patrão velho lá que tem o direito. Mas ele era mandado, né, gente? É como um trabalho. Ele era mandado, é como um pistoleiro. Então a gente, assim, tem pessoas que criticam. Às vezes tu posta uma foto lá do Adão Latorre, ou de outro degolador da história, e já saem criticando, atacando. Bah, mas esse cara é cruel, esse cara não merece descanso. Mas, gente, vocês têm que ver que ele estava a serviço. Mandado de alguém. Então, na verdade, a gente pede para Deus dar misericórdia para essa pessoa. Porque, de fato, ele degolou. Era a tarefa dele. Como um pistoleiro, né? Que tem na história as pessoas que são pagas para matar as pessoas com tiro. Então ele degolava. Isso aqui, então, isso é uma parte, pessoal, histórica. Histórica, né, da nossa Revolução Federalista de 93 e 95. Seguimos, então, pessoal. Vamos agora continuar a trilha. Paramos aqui no famoso Adão Latorre. E agora vamos vir para outras partes do cimicérito, os anjos. Mostrar mais fatos aqui, mais situações de túmulos do abandono, do descaso, né? Volto a falar. E as pessoas dificultam chegar num lugar desse. Ou você vem com uma facão, ó. Esse nosso facão é meio pequeno, né, Cassio? Mas dá para trazer um, já vou dizer, um facão grande, porque temos que limpar de certo. Olhem isso, pessoal. Esse túmulo aqui é tirado, né? Muita vegetação em roda. Já uma coroa bem de composição, de muitos anos. Pelo que dá para ver, é de uma senhora. E o túmulo já desabou ali atrás dela. Pode até filmar ali, tá? Então, pessoal, assim é todo esse cemitério. Todos agora que a gente vai encontrar. Vamos mostrar várias situações. Vamos pegar ossadas a céu aberto. A seguir. Como não se tem, de fato, assim, pessoal. Eu já vi em vídeos de vários colegas, historiadores, pesquisadores. Infelizmente, isso já é um defeito. Na verdade, já virou um defeito do Brasil, do povo brasileiro, pessoal. Que, de fato, não se dá importância, não se dá valor para a história que existe no nosso país, nos nossos estados, em vários locais. Olhem, pessoal. Olhem a situação. A vegetação, a gente teve que importar alguns galhos. Então, como que vai dificulta, para vocês terem uma ideia, né? Aqui, olhem esse detalhe, pessoal. Olhem esse vaso. Vai colocar a flor, provavelmente. Coisas da época. Ali embaixo, também, mais uma coroa totalmente deteriorada, já, né? Pelas marcas do tempo. E olhem o detalhe, pessoal. Com toda a licença. O tipo de... Parece, assim, aquelas aberturas de forno, né? Que existiam antigamente. Eles faziam, assim, uma fechadura. Então, pessoal, isso é história. História pura. A gente não inventa. A gente está aqui no local. Estamos aqui mostrando em fatos, detalhes. E comprovados. Existe o local. Existe o cemitério. E existe aqui dezenas de pessoas enterradas. Como o Zelato que eu tive, ele iniciou esse cemitério com crianças, enterro de crianças. Jovens, anjos, atacados por uma festa na época. E depois vêm vindo adultos, pessoal. Inclusive, depois, o Adão, a torre, né? E várias outras pessoas adultas. Olhem a situação, pessoal. Para descer agora aqui. Olhem já como está esse clume. Caindo tudo as pedras. Olhem aqui, pessoal. A cruz. Aqui seria provavelmente de crianças. Assim, me informou o Cássio. Esses que são pequenos. E outros montes de pedra que colocaram. Pelo caminho, assim, espalhados, provavelmente são de crianças. Então, olhem a situação. Como é que você chega. Vai caminhar, você... Se você vier aqui no escuro, né? É complicado. Porque você pode pisar ali, tropeçar, né? As formigas. Existem muitas formigas também. Aqui, pessoal. Olha só. Nós vamos ter que se abaixar. É, tem que solucionar ali. Esses gás aqui, ó. Parece que tinha sido tirado antes. Então, pessoal. É uma situação complicada. Olha os gás. Os gás aqui no escuro. E a gente vem seguindo. Olha os detalhes no chão. Mais como cruzes pequenos, já cruzes. Que já não existe data. Já não existe uma foto. Essa lápide dessa senhora. Dá pra ver bem ali nitidamente, ó, pessoal. Faleceu em 78. Da família Camargo. Também já praticamente ali caiu. Já a parte da... Da... Da memória dela, né? Da descrição. Os tijolos lá, pelos que vocês podem ver, já estão próximos a cair. Provavelmente vai acontecer como outros lá. Vai cair pra baixo. Não sei se ainda vai ter ossada, né? Dessa pessoa aí. Provavelmente não. Que é aquele... Ditado bíblico, né, pessoal? Do pó viemos, do pó voltaremos. Então, tem vários aqui que a gente não... Não tem mais ossadas. Só... Já virou uma poeira. Uma terra, né? E as pessoas, se Deus quiser, estão descansando no lugar muito bem. Eu quero mostrar pra vocês, pessoal, um desses tumos. Logo agora à frente, se eu não me engano. Fizemos uma limpeza pra poder chegar aqui também, né? E a pare... É, chegamos mesmo. É esse da cruz solta aqui. Pessoal, olhem essa cruz. Eu não tinha visto ainda uma cruz de concreto. Olha o detalhe. Essa é a história, ó, pessoal. Na época, né? As pessoas faziam cruz de concreto. Incrível. Já está caída. Provavelmente aqui em cima. E... Isso aqui, pessoal. Não é cena de terror. Isso aqui, na verdade, é um escaso. Olhem a situação agora. Cassio, se tu puder botar uma luz agora ali. Nitidamente mostrando aí a ossada dessa pessoa. Que não se tem identificação, mulher ou homem. Mas é adulto, né? Pelo tamanho dos ossos. Olhem a situação. Pessoal, a ossada, então, a céu aberto. Já está caindo aqui tudo, né? As pedras. E... Então, assim, pessoal. Isso, na verdade, assim, eu não considero... Eu não considero... Não é medo. A questão não é medo aqui. Mas é o respeito, né? O respeito por as pessoas. Aqui estão enterrados sonhos. Estão enterrados crianças, jovens, inocentes. Né? Cemitério dos Anjos. Por isso, Cemitério dos Anjos. Muitas crianças enterrados. Muitas pessoas com sonhos. Outros que lutaram, como o Adão à Torre até o final. E... Mas, com o passar do tempo, algo que isso aqui poderia se tornar um atrativo, um chamativo ao turismo até aqui da região do Bagé, de outras cidades, né? Virem conhecer um cemitério histórico, como temos muitos no Brasil. Já vi vídeos, filmagens de outros colegas com cemitérios históricos, militares, combatentes. Mas, este cemitério dos Anjos também, pessoal, tem condição, sim, de um dia, se as pessoas pegarem junto, se unirem, né, minha gente, com certeza, de transformar isso aqui num centro de visitação, apreciação. Então, entes queridos que acharem alguma coisa, os descendentes, né, pessoal, das pessoas que estão falecidas aqui, que estão enterradas aqui. Se quiserem um dia investigar, está o meu tio, minha avó, minha bisavó, meu neto, estão enterrados no cemitério dos Anjos, ali em Bagé. Mas, como que a gente chega lá? Entendeu, gente? Então, isso é uma preocupação, é uma coisa que chama atenção hoje em dia, entendeu? E assim tem sido vários locais, já que a gente já explorou, fez exploração, que, de fato, o abandono, o descaso, né, os órgãos que podem, os órgãos municipais da cidade, né, e não dão essa atenção, né? Como eu falei lá no começo, o proprietário daqui já fez duas pedidas, pessoal, sabe o que é isso? Dois ofícios pedindo uma limpeza aqui, não é tão difícil. Se isso aqui, ó, pegar um batalhão de pessoas, de 10, 12 pessoas aqui, ó, se unir num dia bonito aí de sol, cara, já vai dar um baita de um destaque. É só tirar, cortar esses galhos com facão, dar uma roçadinha, entendeu? Com uma roçadeira. E, com certeza, vamos ter outra visão do cemitério dos Anjos. Então é isso, pessoal. Os detalhes principais que eu queria mostrar pra vocês. Fica aqui meu agradecimento. Primeiramente, é o nosso criador lá de cima. Segundo lugar, aqui, é o nosso amigo Cássio, que vem junto comigo novamente. Ó, o proprietário, o seu Ronaldo. Depois eu vou estar fazendo uma foto com ele lá. E está aqui, pessoal, mais uma conclusão do que é um cemitério histórico. Isso, de fato, pessoal, é parte da nossa história. Aqui estão várias pessoas, várias crianças enterradas. Como vocês viram por aqui, né? Isso que fizemos uma trilha mais pelo meio, viu, gente? Mas o cemitério aqui, a abrangência é grande, viu? O tamanho quase de um campo de futebol, né, Cássio? Futebol set. Então tem muitos. Fora os outros, né, Cássio, que já se sumiram aí no meio. Como a gente viu, essas pequenas cruzes de crianças, túmulos que já não tem mais. Mas, na verdade, a gente está pisando aqui e nem se sabe. Mas pode estar pisando em cima de outras sepulturas aqui que já não existem pelo tempo. Marcas do tempo também. É isso, meus amigos, amigas, família de apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul. Me despeço aqui. Peço a proteção divina do nosso Papai do Céu. E até uma próxima, num próximo local histórico. Fica aqui. Todos os exígios, comprovações. Cemitério dos Anjos e túmulo do degolador Adão Lator. Que sirva nossas ações de modelo a toda a terra. Até mais. Tchau.